E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. 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 Assim como eu penso, eu logo existo, eu logo persisto pra minha vitória Quando eu quero, eu também posso, olha eu saindo com a vitória Olha porque você não entendeu, que agora você vai perder Essa vitória é minha, você é uma rainha, mas a derrota eu só deixo pra você Ele falou que ele saiu com a vitória, tá vendo o copo errado na palhinha Tá vendo como eu tô te batendo, e agora você perde na zinha Ele falou que é vitória, que rima burra Colgou com ovo no cu da galinha, por isso uma vez tomou uma sua Já nem me se magrão, já tô mais do que acostumado a bater no vacilão Porque cê sabe, pode falar, você magrão, tipo seu madruga, também tá acostumado a apanhar Então segue assim, cê sabe mano, eu sou cruel, mas você não vai ter como tirar o chapéu Vou arrumar um chapéu aqui no clima, pra tu fazer igual razio e tirar o chapéu pra minha rima Não pego e não tiro o chapéu, porque você queria ter mandado um verso bom, mas foi fraquinho Meu parceiro agora eu mostro como eu sou cruel Você vai sair fora com seu banquinho de filhinho e vai Tranquilo e calmo, porque aqui não é o show, cê mete o louco pai Mas nós sabe bem qual que é seu flow, sua levada, suas palavras, tudo aí, sua curada Cê fala pra caralho, mas mano, cê não rima nada Eu não rimo nada, tu é o esquilo, eu sou mamute, só por pança tá cheia de chute Deixa eu te falar, cê falou do branco, você falou de vão, com o preto batendo no grão Nada a ver o que cê fala, mano, que eu também sou preto, mas pega a sua analogia Nessa aí, nós vem do preto, que eu sou esquilo, que criou a confusão dela do gelo Você é um mamute que corre nela, tremendo de medo Você tá popando, eu sou aquele tipo um tubarão, que sai na dona E você vê que você é um oponente, e você treme quando vê meu dente Meu nome é do seu dente, quem treme mesmo é dentista Falando, meu Deus do céu, nunca tive um trampo desse na toda minha vida Aí ele quer falar, mas não é pra mão, porque é rasura Você só se compara com o tubarão, se mostra superiura Pra ficar tranquilo, mano, cê sabe que eu rimo pra caralho Ainda bem que o medista fica papo, pelo menos eu arrumo um trabalho Com o cara cê tá ligado, com o mano cê tá tranquilo Graças a quem que o cara tem dinheiro pra poder pagar pensão Aí, treme seus dentes com a fada do dente, terra contente Quem sabe na próxima você manda um verso mais inteligente Por enquanto você não foi nada, isso não foi nem um bom oponente Cê dá trabalho pra MC, não, entre esse MC na sua frente Cala, 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 cala Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega Mano, cê é feio ou não praga Essas ideias agora a noite pega e nuflaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo, né em casa Jogo tem que ser com raça, bota sua cara Que é na refém, é noisado e mais nois arrebaça Vamos botar mais as rimas, eles querem curtir o clima Já sabe fazer o show, negou se move pra cima Eu te derrubo na chuva de povo Desse jeito eu não tenho, mas mostra o meu desempenho A vida não é desenho, mas não vai ser Cheio dando 100% Eu sou pra mais de 100% Então você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão Eu deitado doce, mando mais de você Vai ligar do que na bala Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo Então vem, bota o queijo pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que tu é Meu tino, que é ele, eu te lala Mas tem mais tranquilo, meu mano Nós não vai parar as ideias Que é da tapa na cara da estuda Tá pela sua cara, mas voa o pior na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro, de novo cê tenta no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto que eu já vi Que todos os versos você só foi o de você Pra cê pega a mugia, cê entenda, cê se Aí mano, cê tenta no mano Que eu chego tranquilo, agora acelerando Sabe que a cê tenta, eu sou um trem Então deita no chão pra ver se você acertou Conte seu banho também Eu não vou dar um trem, mas eu tô passando Que você é uma fraude Eu não vou dar um policial pra se ver no primeiro Senão depende do seu round Mano, para de meter o louco Cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rir Mas se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí, não adianta nada Porque você é a bela do seu teatro Eu passo perto, o bagulho é raro Você nem tô no chão pra mandar rima Mas você tá ligado que eu acabo com o futebol Agora eu já te falo aqui no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapão sobre as suas costas Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão Fica dentro do meu mano Sabe que tu tá apanhado Vai lancer meu pescoço Eu tô perdendo o paraílio rotando